Meu nome é Andréia Daniane Barbosa, sou aluna do programa de pós-graduação em ciências exatas e tecnológicas. O meu trabalho envolve a parte de eletroquímica ambiental. Eu faço parte do grupo de pesquisa do professor doutor Leonardo Santos Andrade e no laboratório LAPAM, que envolve todas as pesquisas ambientais. O meu trabalho envolve efluente de esgoto, ou seja, em cidades, municípios do interior de Goiás, não contém estação de tratamento de esgoto, então toda a rede de esgoto ela é descartada em recurso hídrico mais próximo das residências, como também todos os efluentes domésticos que são gerados dentro das casas. E nesse caso essa água ela fica com alto índice de contaminação, ou dores fortes, e acaba que prejudica o ambiente aquático. Então meu trabalho tem o foco de fazer o tratamento dessa água por meio de uma coagulação, utilizando o coagulante químico, e depois os procedimentos eletroquímicos que tendem a diminuir a matéria orgânica e todos os contaminantes que são encontrados nessa água. Mas qual a finalidade? A finalidade é diminuir o risco ambiental. Então, tratar essa água faz com que o descarte seja menos agressivo para o meio ambiente. Música 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 Música